Peraí, peraí, não tem português? Não. Caraca, alto em bem. Deixa eu ver. Achei uma chave aqui, que pode ser aqui na porta. Tem uma forca completa, uma forca faltando um pé, uma forca faltando uma mão, outra forca completa, uma forca faltando tudo. Ah, peraí, peraí. Cinco, cinco. Cinco, cinco. A última e a segunda não tem nada, talvez seja ela. A última e a segunda. Ué, ué, ué. Beleza, tô no carrinho. Voltei pro meu... Que isso, meu camarada. Vamos devagar, rapaziada. O jogo começou agora. Bryson, Lian, Lucas, Oliver, Lillian, James, Leonardo. Cadê o Leonardo? Cadê o Leonardo? Hello there. Abigail, Naomi, Audrey. Lucas foi pro caralho ali, ó. Tá arriscado. Ficou vermelho aqui. Lá no outro quarto, talvez, vamos ver. Bryson. Tá, Lucas, Bryson. Naomi, Oliver. Calma aí. Será que é na sequência que eu vou vendo? Oliver, Naomi. Bryson. Oliver, Naomi, Bryson. Oliver, Naomi, Bryson. Oliver, Naomi, Bryson. Ué, que... Puta que pariu, meu amigo. Azul, não, mano. Caralho, minha memória não vai limpar isso, mano. Roxo mais amarelo. Azul menos verde. Ih, ih, V5, hein. Quando é assim vai... Vai spawnar susto, hein. Mas agora eu já fiquei preparado. Vai fazer combinação hoje? Não sei, eu não tô lembrando de mais nada. O foda é que se eu não lembrei, agora eu vou ter que voltar lá? Anota num papel. Vou voltar lá então. Azul menos verde. Vermelho mais amarelo. Azul mais marrom. Roxo menos azul. E tu eres é igual muerto. Isso aqui a gente vai ignorar que deve ser o demônio tentando falar com a gente de alguma forma. Vermelho menos vermelho. Roxo. Mais verde. Ok. Olha como é que fica mais fácil. Depois que eu anotei tudo isso, eu não tenho ideia do que fazer. Nice. Essa porta velha não abre. 8 de julho, 31 de julho. Que que é isso, mano? Outra quest. Olha e vê. Ah, eu passei aqui embaixo. Eu vou tomar um tacatá dançar. Ai, que filha da... Olha, quebrando todo o sangue de porteiro. Vamos pensar. Dessa vez não tem nada pra fazer a task, mano. A ordem do papel lá na frente. Tinha as datas na porta. Tem um calendário lá no início, próximo dos interruptores. Então, eu não lembro qual que é. Eu não lembro. Eu vou ter que ler que falar. É por aqui, hein. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Do nada, mano. Que que é isso, mano? Março, maio, agosto, novembro. Março, Maio, Agosto, Novembro. Março, Maio, Agosto, Novembro. Março, Maio, Agosto, Novembro. 7, 10, 1. Março, Maio, Agosto, Novembro. 7, 10. Março, Maio, Agosto. 7, 10. Esqueci qual que é o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 10. 4, 1. 11,2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 10. 10. 10. 10. 10. E, V5. A produtora do jogo acabou de tacar-lhe um capetão para a nossa frente. A qualquer momento, esse bicho vai ser respawnado aqui em forma de susto. A sorte que o PC bom nos avisa antes mesmo da merda acontecer. Bicho porco da porra, ainda tem que ficar procurando na casa dele. Por que eu vim parar aqui, velho? Que isso? Calma, calma. Aqui é para ativar o modo ruim, né? Provavelmente eu vou ter que ativar esse modo ruim aqui para poder passar, mano. Te vi, hein? Te vi, hein? Te vi. Tá ligado? Tá ligado. Olhando sempre os dois lados para evitar o ruim, né? Achei. Ô, Glória. Fácil assim? Vai entregar de mão beijada, vai neida. Olha lá, como é que ele vem. Vai, tá ficando bom. Esse... 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 Acabou, será? Só meter o pé? Senhor, meu Deus, tá amarrado e repreendido tudo isso daqui. Vai, tá todo mundo olhando pra esse negócio aqui. Se eu pegar isso aqui na frente da rapaziada, eu vou mamar aí. Oh. Peguei, hein. Peguei, hein. Ah! Será que acabou, mano? Mas é bom, né? Joguinho curto pra tomar um sustinho ou outro. Só não entendi nada, pô. Tchau. Tchau.